Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Hoje, no Papo Complementar, é um encontro que a gente teve mais cedo. Se você não assistiu o outro vídeo, clique porque ele está disponível, compartilhe, mande seus comentários, suas críticas, porque aqui são sempre bem-vindas, são sempre lidas. E eu começo o nosso encontro aqui com uma pergunta cuja resposta pode clarear muitas coisas na cabeça das pessoas que tiverem contato com essa questão. Então, é possível que alguém bem informado no nosso país, alguém que tem informação do que está acontecendo na economia, na política, na saúde, possa dar algum crédito de confiança ao presidente da república, analisando racionalmente o que ele está fazendo pela saúde do povo brasileiro, pela economia do povo brasileiro, pelo futuro do cidadão brasileiro, o futuro da nossa nação. Hoje, eu acabei de ver aquele encontro matinal do presidente da república. Não vou nem colocar imagens para vocês, não. Eu vou só comentar que o astral dele estava muito prejudicado. Ele estava muito pesado. Hoje tem uma live dele à noite, a gente sempre assiste também, né? E ele, dentro de tantas coisas doidas que ele fala, hoje ele colocou responsabilidade na juventude, que a juventude está doutrinada pelo marxismo. E aí as pessoas que ficam ali com ele, né? Puxa, doutrinados pelo marxismo. O Bolsonaro não sabe o que é marxismo. É como se ele estivesse dizendo para aquelas pessoas ali que a juventude está contaminada pelo brogotó. A juventude está desse jeito porque tem brogotó. E ia ficar todo... Nossa! É mais ou menos isso, gente. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando. E ele está muito preocupado com seus níveis de aprovação que estão caindo. E aí a gente volta para aquela questão inicial. Quem em sã consciência pode dizer que o presidente está fazendo alguma coisa positiva para o nosso país? Se o custo de vida está aumentando, se as dificuldades estão aumentando, o desemprego está aumentando, as empresas estão fechando. E ele coloca a culpa em forças do além ou em outros adversários políticos. Ele comentou nesse vídeo que ele recebeu lá no YouTube, na rede, uma pessoa que estava se queixando porque estava cozinhando a lenha, fazendo comida ali no fogão a lenha. Olha, presidente, quero lhe informar que o senhor é o presidente da República e que o ministro da Economia é seu subordinado, pelo menos no papel, né? E que a pessoa que o senhor viu cozinhando a lenha, ela vai ter mais dificuldade. A gente vai ter mais gente cozinhando a lenha. Porque hoje já comentei com vocês que o governo vai autorizar o aumento do gás em 35%. Gente, isso, já comentei no vídeo anterior, vai prejudicar quem tem restaurante, a cozinheira que faz comidinha para fora, a dona de casa, as pessoas que têm gás encanado nas suas casas, o motorista de Uber, o motorista de táxi, enfim, quem necessita de gás no nosso país. A culpa é da oposição ou é do modelo, do tipo de economista que o senhor colocou para gerenciar as nossas vidas? Então, não dá para responsabilizar as forças do além. Se tem um responsável direto nessa questão, é o presidente da República que deveria gerenciar a economia, deveria entender alguma coisa de economia e não entregar o nosso país nas mãos de vigaristas, de gangsters, de estelionatários, pessoas do mercado financeiro, pessoas que, inclusive, nem gostam do presidente. É uma ilusão, como eu tenho sublinhado o tempo todo, frisem isso, que existe alguma conexão entre Paulo Guedes e Bolsonaro. Eles nunca foram de mesmo partido político, nunca conviveram. É um casamento de conveniência, mas o Bolsonaro, ele não percebeu que ele é o bucha na história, ele é o espantalho, ele está atraindo a atenção da população enquanto a área econômica faz o que quer com o povo brasileiro. Então, não adianta o Bolsonaro colocar a culpa no marxismo, nem colocar a culpa em forças alienígenas, ele está preocupado. Com o ressurgimento do Lula, criticou lá o Supremo Tribunal Federal, nesse encontro que ele teve lá, ali na frente do cercadinho, que as coisas no Brasil estão muito difíceis e que a nação está dividida. Mas quem é que tem dividido o nosso país desde antes das eleições? Quem é que tem feito o discurso de combater comunistas, varrer os petralhas e de ter estimulado tantas pessoas a terem um comportamento odioso aqui nas redes? Muitas pessoas, às vezes, caem aqui, acham que eu tenho algum problema pessoal, que eu estou sofrendo um problema pessoal. Elas não conseguem enxergar que a vida delas está sendo também totalmente destruída economicamente. Eles querem achar um culpado. Como eles não conseguem encontrar esse culpado, eles acreditam nas milongas que o presidente fala todos os dias e que não são contraditadas pelos grandes meios de comunicação. Gente, o que explica 50% do povo brasileiro hoje não ser favorável a uma CPI ou não ser favorável ao impeachment? É a falta de informação, gente. Alguém minimamente informado do que está acontecendo no nosso país não pode achar que as coisas estão indo por um bom caminho. Inclusive, o empresariado tomou uma facada nas costas, o empresariado brasileiro, e aquele negócio, né? Aí fica aquela questão. Quem ainda apoia Bolsonaro? É uma pessoa muito ingênua? É uma pessoa muito crédula? É uma pessoa muito desinformada? É uma pessoa muito ignorante sobre os nossos temas do cotidiano? Ou é um vigarista, é um espertalhão que está se dando bem? Um pequeno empresário que vai ser assassinado economicamente agora pode apoiar Bolsonaro? Olha o que está hoje no jornal Valor Econômico, né? Eu gosto de ler o jornal da Elite Econômica porque a gente vai lendo como é que essas pessoas estão se movendo. O Guedes, ele patrocinou a redução de imposto em 10% de produtos eletrônicos aqui para o Brasil. O que isso vai acarretar para a indústria brasileira que está precisando gerar empregos? Mais desemprego. Mais gente vai ficar cozinhando no fogão a lenha. A matéria diz o seguinte. É um incêndio por semana que a gente tem que apagar no Brasil, diz Humberto Barbato, presidente da Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABNE. Juntos, BK e BIT reúnem 30 mil empresas que empregam 1 milhão e 100 mil funcionários diretos e 3 milhões e meio de funcionários indiretos. E faturam cerca de 400 bilhões de reais e exportam 21 bilhões de dólares. Vai ter impacto em toda a cadeia produtiva e será enorme. Então, como é que uma pessoa que está gerenciando o nosso país, como é que um pequeno empresário, como é que uma pessoa que está vendo esse tipo de situação pode dizer que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo? Isso, gente, só tem uma explicação. É a desinformação. Os telejornais, como eu digo a vocês, eles não colocam os temas brasileiros para que a gente tenha uma percepção crítica da realidade. Quanto mais idiotizados formos, quanto mais ignorantes politicamente o povo brasileiro for, mais essa situação toda de exploração do povo brasileiro continuará, perpetuará. E, portanto, esses programas aqui, esses papos que nós temos, eles são muito importantes, né, para levantar essa questão. Não adianta a pessoa ficar chateada aqui. Às vezes tem umas críticas muito loucas que vêm aqui no Portal do José. O cara disse que eu sou filho de Satanás, de Lúcifer, né. Olha, meu pai não é Satanás, não é Lúcifer. Meu pai se chamava José Fernandes, era um bom homem. Então, esse tipo de coisa não faz sentido. Não adianta você querer extravasar a tua ira por esse caminho. Saiba você que se você acredita em Bolsonaro, você acredita em Paulo Guedes e você não faz parte daquele 1%zinho, aquele grupinho muito fechado que está se locupletando, ou você é ingênuo, ou você é um perfeito trouxa. Você está acreditando nesse governo e esse governo está te roubando, está ajudando a roubar. Já roubou o seu futuro na aposentadoria, já está te roubando nos seus direitos trabalhistas, está te roubando enquanto servidor público, está roubando as nossas empresas, está rachando as nossas empresas, a nossa soberania, está colocando uma série de militares vendidos dentro de cargos encabidados no governo federal, enquanto o povo brasileiro continua a ser roubado e sonegado. E aí não adianta ficarem chateados de a gente chamar o presidente de genocida, porque, como eu disse a vocês mais cedo, não sou eu que estou chamando o presidente de genocida. São as estatísticas, são os números. O mundo está chamando o Bolsonaro de genocida. A Organização Mundial da Saúde está perplexa em verificar que o Brasil, na última semana, foi responsável por mais de 21% dos óbitos no planeta inteiro. Gente, 21% das mortes do nosso país estão nas costas do nosso país, dos nossos governantes, do Bolsonaro. E não adianta ele falar que não tem nada disso e as pessoas ficarem chateadas, chateadas porque a gente o chama de genocida. Sobre esse aspecto, inclusive, o Felipe Neto hoje, ele acabou tendo uma vitória muito importante, porque a juíza da 38ª Vara Criminal aqui do Rio de Janeiro concedeu um habeas corpus para ele diante de uma ação completamente absurda movida pelo Carluxo, que é uma pessoa que tem pouca cultura, né? E dentro dessa pouca cultura ele deveria buscar apoio de um advogado, alguém conhecedor, mas ele não fez, então ele promoveu uma ação, uma iniciativa contra o Felipe Neto no lugar errado, com a pessoa errada, sobre o assunto errado. Gente, a honra de uma pessoa só pode ser protegida pela própria pessoa. Se ela não se sentir incômodo com a agressão que ela sofre, ninguém pode se arvorar em proteger a reputação dessa pessoa. Por isso eu acho muito engraçado um grupo de bolsonaristas advogados criarem quase uma gestapo para verificar quem é que está criticando o presidente da República para promover em ação. Eles não podem promover a ação. Então, é uma bravata, são pessoas que se formaram em direito, mas são pessoas extremamente ignorantes. Porque se elas não têm procuração do Bolsonaro, elas não podem fazer absolutamente nada. Só quem pode fazer é o Bolsonaro enquanto pessoa física ou enquanto presidente da República. Se o caso é da Lei de Segurança Nacional, e a juíza deu uma espinafrada aqui no delegado, explicando para o delegado que ele cometeu uma série de erros, explicando para o delegado que esse tipo de ação que envolve a Lei de Segurança Nacional é uma ação que só pode ser promovida por iniciativa do ministro da Justiça, do Ministério Público ou de alguém das suas armadas, do topo das suas armadas aqui no nosso país. Fora isso, ninguém pode ficar promovendo a ação, ficar fazendo bravata para cima e para baixo. Então, há gente muito ignorante que não entende o que está acontecendo. E hoje, também, no meio dessa ignorância, dessa insanidade, outras coisas vão se dando. O pessoal que acessora o Bolsonaro, gente, é um pessoal que tem um baixo nível intelectual, um baixo nível de preparo, que é um negócio absurdo. O Bolsonaro, com ciúmes, isso fica bem evidente hoje na fala dele, como ele está incomodado, ele está mais perdido do que cachorro que cai de caminhão de mudança. Ele fez publicar uma carta de Biden que responde um agradecimento tardio, um parabéns tardio que o Bolsonaro deu para o Biden pela sua vitória nos Estados Unidos. O Biden, protocolarmente, disse que os Estados Unidos estão aptos, dispostos a trabalhar com o Brasil. Aquele negócio protocolar. E o Bolsonaro pegou essa carta, que tem mais de 20 dias, para dizer que o Biden também está querendo trabalhar com o Brasil. Uma cascata, um negócio vergonhoso, né? E isso tem a ver com o pedido que o Lula fez ao governo americano, ao Biden, para convocar uma reunião no G20. Olha, se depender de uma convocação do Lula, isso não vai acontecer. O que o Lula fez aí foi pedir para um chefe de Estado que poderia convocar a tal reunião. E se isso acontecer, vai ser uma coisa muito interessante. Mas não é provável, porque nós estamos falando de diplomacia. E tem certas peculiaridades nisso, que são muito próprias da diplomacia. Ao dar vazão a um pensamento ou a iniciativa de alguém que não é presidente, que é opositor a um presidente eleito num país, vocês acabam, quer dizer, as instituições, acabam legitimando algum tipo de oposição interna, envolver-se na política interna de algum país. Então é pouco provável que isso aconteça por conta dessas situações. Mas o Lula ganhou muita evidência no meio dessa história. É possível que até um outro chefe de Estado com quem o Lula não tenha conversado venha levantar essa questão por conta da pandemia no mundo. E, sobretudo, pelo papel que o Brasil está ocupando nessa história toda. E hoje, gente, uma situação muito vergonhosa para as suas armadas está se perpetuando. As suas armadas estão se transformando em uma grande repartição pública com pessoas ali com o perfil estético do Pazuello. A gente que ingere mais calorias do que queima. As pessoas estão ali dentro. Nunca ninguém participou de guerra nenhuma. Nunca ninguém fez um ato de heroísmo. Mas eles se julgam com o poder de ficarem dando pitaco na política nacional. Porque o Bolsonaro enfiou 6 mil militares dentro do governo. Mas essa gente, eles, como não têm muitas coisas concretas para fazer a favor do nosso país, eles ficam gastando o tempo deles e o orçamento brasileiro com as maluquices, com os luxos, com os devaneios. E o PSB hoje, ele entrou com uma representação junto ao Augusto Aras para apurar que história é essa que as suas armadas iniciaram, fizeram o ano passado. Enfim, os gastos que ocorreram no ano passado. Segundo os parlamentares do PSB, eu li a petição, gente, tem 49 páginas. Novamente chama atenção a compra de itens sofisticados pelas Forças Armadas. Foram 9.700 quilos de filé de bacalhau, 139 mil quilos de lombo de bacalhau. Gente, 139 toneladas de filé de bacalhau, de lombo de bacalhau. 438 mil quilos de filé de salmão. Gente, 438 toneladas de salmão. Deu para entender? 438 toneladas de salmão. E 1 milhão e 200 mil quilos, né? 200 mil quilos de filé mignon. Ou seja, 1.200 toneladas de filé mignon. É por isso que tem muita gente lá nos quartéis que fica com aquele shape do Pazuello, né? As pessoas ficam muito nutridas, enfim. Além de outras compras também que estão sendo reveladas nessa pesquisa que oito parlamentares do PSB fizeram para questionar que gastos são estes. O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, fez a matéria, fez uma interpelação junto às Forças Armadas, aos ministérios ali, ao Ministério da Defesa, e não obteve resposta. O pessoal está procurando agora quem é que comeu esse bacalhau, quem é que comeu esse filé mignon. E deve ter tido ali também um torresminho, uma coisinha ou outra, também teve bebida, teve muita coisa aí que o povo brasileiro precisa saber, né? Paulo Guedes está querendo dar 150 reais de auxílio pandemia aí para os brasileiros, que provavelmente não vai dar para comprar muito filé mignon, não vai dar para pagar o gás, não vai dar para botar o combustível reajustado, e vai deixar muita gente chateada e não adianta o presidente fazer beicinho, porque ele está muito desgastado. Mas uma coisa ele pode ter certeza também, que os meios de comunicação, o empresariado, todo mundo que o usa como espantalho, vai dar uma sobrevida para ele, até onde eles puderem arrancar o máximo do povo brasileiro. E aí sim eles vão dar uma descartada, e aí o presidente vai se ver às voltas, não com a justiça eleitoral, com o voto, com o julgamento do cidadão, mas com a justiça e com a polícia. Vamos aguardar e vamos conferir se isso não vai acontecer. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.